Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Aqui em casa, crianças, tem muita comidinha para bonecas, porque eu tenho várias filhinhas que adoram comer. Essas comidinhas aqui foram as comidinhas que eu fiz essa semana, então eu vou mostrar para vocês o que são essas comidinhas. Aqui tem a mamadeira das minhas meninas, tem vários sabores diferentes. Essa aqui é de uva, tem a de laranja, abacate, aqui em casa todo mundo ama a vitamina de abacate. Tem essa aqui que é de blueberry, essa é uma delícia! Essa verdinha aqui é uma mistura de blueberry com abacate. As meninas adoram vitaminas misturadas. Tem também bananinha, super gostosa e nutritiva. Essa aqui é uma vitamina de couve, porque as meninas precisam de muito ferro, então às vezes eu faço a vitamina de couve, de beterraba e de outras coisas diferentes. Essa aqui é uma misturinha também. Tem couve aqui, tem beterraba, tem um pouquinho de inhame, porque inhame deixa a gente muito forte. Então eu sempre coloco na mamadeira das minhas meninas e elas adoram, porque inhame é muito delicioso. Nessa parte aqui eu tenho algumas papinhas muito gostosas que eu fiz aqui no canal. Essas papinhas eu fiz com o refrigerante das meninas. É um refrigerante de brincadeirinha, mas ficou super gostoso. Olha essa aqui que linda! É só abrir aqui e dar para as minhas babies. Eu tenho essas vasilhinhas aqui que são de papinhas de verdade, então ficou super fofo. Mas se você não tiver em casa essas vasilhinhas, você pode colocar a papinha que você fizer para as suas meninas em qualquer vasilhinha que vai ficar bonitinho também. Essa outra aqui é de morango. Olha só que bonitinha também. Também tem papinha de blueberry. Aqui em casa todo mundo adora coisas de blueberry. Essa aqui atrás, olha só que bonitinha. É de laranja, super refrescante. Essa é uma papinha que como ela é doce, geralmente as meninas comem no lanchinho da tarde. Tem essa aqui também. Essa cor aqui era para ser de guaraná. Olha a cor que ficou. Ficou meio rosinha, parece cereja, né? Mas essa papinha também é super gostosa. Quando eu vou dar para as minhas meninas, eu agito um pouquinho assim a papinha, olha. E dou para elas, porque mistura bem. Tem também essa outra papinha aqui. Esta é de abacaxi. Olha só. Também é uma papinha que eu uso mais no lanchinho da tarde, porque é uma papinha doce. Viu aí? Que ancha minha mamãe? É a mamãe, baby. A live das que ancha. Master Chef. Olha só essa banda ali, né? Ali na escadinha, eu tenho vários refrigerantes. Esse refrigerante, eu tenho também aqui no canal o vídeo dele. Mas eu fiz basicamente com água e corante alimentício. Então ele não estraga e nunca fica ruim. Fica sempre bonitinho assim. Esse aqui é de cerejinha. Ele é um vermelhinho bem claro, um rosinha. Tem esse aqui de guaraná. Blueberry. Parece preto, mas é azulzinho, olha. É um azul bem escuro. Limão. Super gostoso e azedinho. Laranjinha. Esse outro aqui é uma mistura de blueberry com laranja. Ficou dessa cor, olha. Um azul mais clarinho. Esse aqui também é de laranja. Eu fiz dois de laranja, porque as meninas gostam muito. Esse outro aqui de cima, ele é de cereja. Também é um vermelhinho, mas é um pouquinho diferente do outro. Esse aqui é de sabor abacaxi. Eu acho que esse é um dos mais lindos de todos. É um amarelo bem legal e combinou bem com a garrafinha, que também é amarelinha. E aqui eu tenho mais um, que é de uva. Eu adoro qualquer coisa de uva. E as meninas aqui de casa também gostam muito de uva. E esses aqui são milkshakes coloridos, que eu fiz aqui no canal também. Se você quiser aprender, vou deixar aqui nos cards, para você ver depois desse vídeo aqui. Esse aqui é de limão com laranja. Esse aqui, abacaxi, uva e laranja. Este outro aqui, olha só que lindo. É de morango com laranja. Aqui tem mais um, morango, abacaxi, cereja. E aqui atrás eu tenho outros. Olha, todos os sabores são misturados. E essas são as comidinhas que eu fiz essa semana. Mas mamãe, está faltando? Não, amandinha. Todas as comidinhas que eu fiz essa semana estão aqui. Mamãe, está faltando tudo que está na nossa geladeira. Mas isso foi o que eu fiz outro dia. E algumas comprinhas que eu comprei lá no mercadinho. Ah, sim, mamãe. Mas a gente pode mostrar para a criança também, nas as compinhas lá do mercadinho? Pode, amandinha. Mas hoje não. Por que, mamãe? Está na hora de mimir? Não, amandinha. É porque o vídeo vai ficar muito grande. Aí as crianças ficam cansadas de assistir. Ah, entendi. Então a gente vai deixar para um outro vídeo, né, mamãe? Isso, amandinha. A gente vai deixar para um outro vídeo. As crianças vão voltar aqui amanhã para ver esse outro vídeo. Ah, legal hoje. Ai, que fome, mamãe. Ah, amandinha. Estava demorando, né? Dá só uma dedela, mamãe. Para uma quinhentos fomeada. Dois de estômago. Juiuda. Baby, leve a amandinha da mamãe. Tá bom, Amanda. Qual sabor que você quer? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, mamãe, eu acho que eu vou querer de laranja. Porque eu acordei com uma tochinha. Ah, verdade, amandinha. Muito bom laranja para tosse e para gripinha. Ah, que bom, mamãe. Manda para cá. Toma, amandinha. Estou mandando. Hum, hum, hum. Ai, dá licença que agora vai começar a melhor hora do vídeo. Ei, se você achou a melhor hora do vídeo, já vai deixando o seu like aí, hein? Você ganha isso aqui, amandinha. Tá bom, manda para cá, mamãe. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, devagar, amandinha. Você vai se engasgar. Não, mamãe, nunca me engargo. Manda para cá. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum. Ai, que delícia que estava, mamãe. Ei, peraí. Tô vendo que ancha rapando fora, deixa eu dar like. Compartilha este vídeo com os seus amiguinhos. E agora vai lá ver o outro vídeo que a mamãe fez. Beijo. Até o próximo vídeo. Mua. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri